mas as palavras de Jesus nesse texto são interessantes veja o que Jesus diz aos seus irmãos incrédulos, não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia o mundo não pode odiar os irmãos de Jesus por quê? porque eles pertencem ao mundo mas a mim Jesus fala, me odeia, por que que o mundo odeia Jesus? ele diz aí, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más Jesus está afirmando aqui que ele foi odiado pelo mundo pelos judeus, sobretudo que queriam matá-lo, por conta do seu testemunho, ele dava testemunho contra as más obras realizadas pelos judeus, pelo mundo afora por isso eles sentiam ódio raiva, rancor de Jesus e hoje também muitos sentem o mesmo ódio muitos hoje sentem essa ojeriza com relação ao cristianismo bíblico, uma raiva de Jesus, que às vezes eles dizem que nem acredito o cristianismo bíblico é aquele que confronta os nossos pecados todo instante que põe o dedo na nossa ferida o cristianismo bíblico ele não normaliza ou camufla aquilo que Deus abomina o cristianismo bíblico não permite essas coisas essa aceitação a normalização daquilo que é pecado um exemplo de algo que é normal na nossa cultura brasileira que é uma cultura rica bonita tem muita coisa boa mas também tem coisa que não presta como toda cultura tem algo que é normal entre aspas na cultura brasileira mas não para o cristianismo bíblico é o tal do jeitinho brasileiro o jeitinho brasileiro de resolver as coisas é algo que está enraizado na cultura brasileira talvez você ainda esteja apegado a essa maldita prática por jeitinho brasileiro entenda-se trambicagem passar o outro para trás enrolação mentira enganação falcatrua falcatrua ou seja uma violação da segunda tábua da lei o verdadeiro crente ele não aceita esse tipo de coisa ele dá testemunho contra essas obras isso que você está fazendo é uma violação da lei lembro quando eu cheguei aqui no Japão numa igreja que eu fazia parte alguém chegou pra mim e disse assim é você faz declaração de imposto de renda lá no Brasil lá pra receber retorno eu falei não mas você não manda dinheiro pro Brasil mando então faz coloca o nome da sua avó da sua mãe mas peraí eu não mando dinheiro pra essas pessoas ah mas ninguém precisa ficar sabendo dentro de uma igreja né ou seja mentindo enganando dando golpe jeitinho brasileiro mas o verdadeiro cristão ele vai colocar o dedo na ferida e vai dizer não posso fazer isso eu não posso ir contra a lei do meu senhor que eu tanto amo porque eu sou discípulo de Cristo eu amo meu senhor agora ouçam ouçam em nós o mundo vai nos odiar simplesmente porque nós somos aquilo que Jesus disse que somos e o que nós somos sal da terra quando eu era adolescente eu me lembro de um artigo do John Stotts que eu li e aquilo foi gravado na minha mente e eu lembro até hoje o sal ele tem três características básicas preservar você pode colocar muito sal na comida você usa o sal para preservação para não estragar alimentos dar sabor e arder experimenta colocar sal na sua ferida seu machucado nosso irmão Álvaro caiu de bicicleta essa semana e se machucou todo se tivesse colocado o sal ali estaria pulando até agora experimenta colocar sal na sua ferida vai arder sua alma vai sair do corpo depois vai voltar você vai gritar você vai espernear porque vai doer muito agora pense no mundo o mundo nada mais é do que uma ferida podre fétida aberta e quando nós entramos em contato com essas feridas é natural que arda porque é isso que nós somos sal da terra Spurgeon certa feita disse assim Jesus nos chamou para sermos sal da terra e não um docinho eu não sei como o mundo vê você se o mundo lá fora se vê como um docinho alguém amigão brother parceiro de piadinhas infames se o mundo vê você lá fora como um igual alguém que dá o jeitinho brasileiro também alguém que faz tudo errado alguém que dá mal testemunho saiba você é um docinho por isso o mundo te ama por isso o mundo é seu amigão seu brother eu tenho que dizer a vocês que o mundo sempre agirá com reciprocidade o mundo sempre vai responder sempre vai agir com reciprocidade isso significa que se o mundo te ama é porque você amou o mundo primeiro o mundo só está te respondendo em outras palavras o mundo só te ama porque você ainda pertence a ele atente para as palavras de Jesus lá no capítulo 15 lá no capítulo 15 versículo 18 e 19 veja o que Jesus disse aos seus discípulos acerca dessas verdades se o mundo os odeia falando para os seus discípulos se o mundo os odeia tenham em mente que antes me odiou eu sou mestre de vocês se vocês seguirem tudo que eu tenho ensinado então o mundo vai também odiar vocês aí Jesus diz assim preste atenção se vocês pertencessem ao mundo se vocês pertencessem ao mundo ele os amaria como se fosse deles todavia vocês não são do mundo mas eu os escolhi tirando-os do mundo por isso o mundo os odeia então não fique surpreso pelo fato de você ser odiado pelo mundo é exatamente isso que vai acontecer se você for um cristão hoje genuíno e verdadeiro você vai ser perseguido na fábrica vai ser perseguido pela sociedade porque a nossa verdade a verdade de Cristo faz arder dói e o mundo não suporta esse tipo de coisa é tipo de coisa